Música Minha mãe tá sônica, aqui. Minha mãe tá sônica. Então. Música Viu, galera? Música Quero botar aí. Não deixe likes. Não deixe likes. 5 mil. 5 mil. 100. 100 likes. Eu quero. Sem ir pra cá. Ou pode colocar 1 milhão de likes. 1 milhão, 2 milhão, 3 milhão, 4 milhão. Sei lá quem você encontrou. Então vou laçar. Tá porque tá no carregador. É difícil, galera. É difícil, galera. É difícil que eu pensar. Mulita. Onde carregar meu, galera? É difícil jogar. É difícil jogar, galera. Cadê a menininha que caiu? Caiu aqui. Tá bom. Já tava aqui. 50%. E de carregar, galera. A gente coloca no carregador. Ligava outro vídeo. Pra vocês verem. Do meio. Peraí. E não der. Você não der. E você... Eu mando carregar, galera. Vai ficar assim. Vai ficar por lá aqui mesmo, galera. E galera... Eu tô... Eu tô... Tô perdendo a jogar. Caiu do chão. Caiu do chão. Caiu do chão. Vem, galera. Caiu do chão. Galera. Ele caiu do chão. Peraí, soltei. Aqui. Gente. Essa marreta. É do início. O início do mapa. É um pouquinho mais forte. Muito. Capitulei, galera. Socorro, você viu? A gente tem pessoa ainda. Caiu uma. Caiu outra. Meu. Essa marreta é muito forte. Meu. Você. Você encontra essa marreta. Coloca. Você tem essa marreta. Usa ela. Usa. Ela. É do início do mapa. E eu quero Robux. Vem, galera. Robux é like. Pra caramba. Robux. Peguei. 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 Você viu, galera? Eu errei. A menininha. Mas ela caiu do chão. Meu. Essa é a marreta. Ok? Vem, do canal. Por favor. Por favor. E quer vir do canal. Dessa menininha aqui. Peguei. Peguei, galera. Mas ela vai pegar. Eu tenho um. Toma bem ou não. Vamos ver assim. O que é isso? Esse menininho é bom, hein. Mas ele vai pegar. E eu vou pegar. A menininha assim. Tá descarregando. Agora ele vai assim mesmo. Olha aí. De pegar um menininho aqui. Ou um menino. ele pulou a janela mas eu peguei peguei nada peguei não galera que eu acho errou tem um hacker agora galera agora eu depuguei o rato que o rato que tava muito difícil pegar eu vou guardar e ativei o hacker não tá mais aqui é aqui o cara quer ver o que caiu aqui quer ver aqui é aqui é aqui aqui é aqui não é eu consigo aí você vai ver com a folha de dragão agora eu consigo não é não é possível eu consigo a carinha foi galera eu disse cara eu sei Eu divulguei ele Um hackezinho Hakezinho foi nem uma mega Eu acertei duas vezes ele Duas E nunca ele sobe Meu, alguém que sobe Cadê? Cadê? Alinho, alinho, alinho Alô, alô Alô, 간or Alô, 간or Oh, 간or Alô, Alô, eu não sinto ninguém, véi Eu não sinto ninguém O que, você 혹시 buque? Faltar um computador, vou perder galera, eu não vou encostar, eu não vou perder não. Galutinho, tá aí, é? Galera, ela ficou da puta, peguei, ó. Pelação, eu errei. Eu acho que tudo não funciona não, galera. Só tapada mais, só tapada só tudo. Já que eu sou, eu sou, eu não tenho olho não é garoto. Eu não tenho olho não é garotinho, é? É que eu vou morrer mais, eu tenho dois. Tá brincando com o que, galutinho? E aqui, garota. Ela tá pulando muito. Ah, peguei! Cai! Meu Deus! Ela caiu de cara do chão. É a Bela. É a Bela. A Bela. É a Bela. É a Bela. Cadê a Bela? É a Bela. É, é a Bela. É a Bela. É, eu sou, eu sou. Tchau. Vamos lá. São Paulo. O que foi, quem falou? Tem é a Bela. Assim, Ivan. Tchau. E? É, o é? E aí Pedi de Vida Ah, tem aqui! É aqui, garoto Ah, é só filho, garoto Nunca socorro Ganhar! Fogo lá Ela tá pegando a bola Ela cai sem tuas E tem um pulou Ela, ela, ela Toga, ela é o rei E olha, ela tiba E olha, ela tiba Meu! Muita se que não é o rei, ela Meu, como é o rei Eita, apitinha ela Pra ela, eu não Ali, ela tá E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreve no canal.